Eu creio em Deus Pai poderoso O Criador do céu e da terra E em Seu Filho Unigênito Jesus Cristo, Senhor Foi concebido pelo Espírito E nasceu pra todo o povo De uma Virgem que é Maria Nosso Salvador nasceu Quando Pilatos governava Ele sofreu, foi condenado Entre ladrões crucificado Ele foi morto e sepultado Ressuscitou Ressuscitou, subiu aos céus Está sentado junto ao Pai Para julgar vivos e mortos Para julgar a todos nós Eu creio em Deus Espírito Santo Na igreja santa e pecadora Na comunhão dos santos todos Na vitória do amor Eu creio em Deus Eu creio no perdão das culpas Eu creio na ressurreição Em novo o céu, em novo a terra Eu creio na vida eternamente Eu creio na vida eternamente Eu creio na terra Eu creio na terra E eu creio na terra Eu creio na terra Estrela